Olá, meu nome é Josias, eu sou pescador sênior da Gomes da Costa. Pescador sênior e agora também personal trainer, porque eu criei o Body Fitness, que é um método avançado de exercícios baseado na forma que eu faço a minha pescaria. E para que todo mundo possa praticar o Body Fitness, eu mesmo desenvolvi réplicas milimetricamente testadas de atum e sardinha. Com o Body Fitness você trabalha o seu abdômen, músculo, proteína, músculo, proteína, Body Fitness, bíceps, direita, esquerda, direita. Também tonifica as pernas, né? Da mesma forma que o pescador faz carregamento de peixe no caminhão. Carrega, agora não. Carrega, descarrega. Carrega, Body Fitness. O Body Fitness mudou a minha vida. Mude. A sua. Quer saber mais sobre Body Fitness e vida saudável? Entre em facebook.com.br Ainda não vi o comercial da Gomes da Costa que eu apareço com os meus amigos pescadores e os meus alunos? Clique nesse link aqui do lado.